No mundo ideal, as famílias se reúnem pra jantar, ver novela e conversar. No mundo real, uma menininha olha pela cortina no dia das mães com o coração na mão, até ver que ele tá lá. Ele sempre tá lá. O que? Eu junto com seus amigos cientistas? Nem pensar. Ai, Carla, você tá salvadinha. Virgem! Olha os caras legais. Onde quer que eles estejam. Você é muito bonita, sabia? Aposto que você desistiu a toda. Você é um mundo muito legal, não tem nada de errado contigo. Como assim você tá namorando? Eita, deixa eu fazer isso, é sério, viu? Gente! Você sabe o que os homens gostam? Você tá falando de sexo? Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Fantastic stuff, right? Aaaaaah! Aaaaaah! So, now more details on Ant-Man moving into the Batman vs Superman old release date. Marvel has taken the opportunity and its reportedly moving Ant-Man release date up two weeks from July 31st to July 17th, 2015. Warner Bros. recently decided to delay their highly anticipated superhero movie Batman vs Superman to a date that Marvel Studios had previously announced an untitled Marvel project May 6th, 2016. Which many believe is Doctor Strange, now Edgar Wright's upcoming film will face off against Warner Span, which last month was moved to fill the Superman Batman old date. Wow, it's all getting so confusing. Anyway, check out our Facebook page Film is Now and like us to make sure you keep updated. Ciao!